Por que não no Corinthians? Depende, depende. Isso vai ser um assunto que eu vou deixar para o final, não é? E só resolverei. Primeiro, eu tenho que ver muito bem o que é que vai acontecer, como é que estará a minha situação familiar, que é importante, pessoal, a minha vida pessoal, e depois então tomarei decisões, se o Corinthians estiver interessado em conversar comigo a esse respeito. Desde o início foi muito claro, foi muito honesto com o clube e só no final da época irei tomar decisões. Eu tenho que confessar uma coisa, é assim, é o primeiro país, eu já estive em vários países, é o primeiro país em que eu praticamente não tenho vida, ou que não tenho tempo para viver. Isso é complicado, é complicado. É complicado porque nós estamos a... Nós estamos a uma família que eu tenho... A família precisa de mim, eu tenho... Mas isso aconteceu-me na China, aconteceu-me no... Eu já ando, pai, há 10 anos fora do meu país, portanto, ando a dar a volta ao mundo. Isso é a fatura que nós pagamos quando optamos para esta profissão. Eu tenho que perceber se tenho estabilidade familiar, se a minha família está no momento em que consegue suportar mais um ano longe de casa, ou não. Então, portanto, essa é de facto o grande, não tem nada a ver com as dificuldades do campeonato brasileiro, porque problemas temos em todo lado. Na China também tínhamos problemas, não é? E eu estive na China 3 anos. E estive muito mais longe da minha família do que o que estou agora. Está aí, ó. A gente está vendo a declaração do Vitor e o tempo dele, né? Em cada lugar por onde ele passou. O Xangai Sip, que é o que chama mais atenção ali, ele ficou 36 meses no cargo. O Fenerbahçe ficou um pouco mais de um ano, são os trabalhos mais longos dele fora de casa, sendo que um ano ali também é mais próximo de Portugal do que ele está agora. Agora, Zé, eu acho o seguinte, não tenho qualidade de vida, a minha família não está muito satisfeita, aí a gente lembra do que ele fala quando ele chega. Quero colocar um time propositivo, que fique com a bola, meu objetivo de jogo é esse. Não tem nem quem escalar direito, Zé. O recado está claro? Não, o recado está claro. É lógico que a entrevista ali, não sei se foi parte nossa, mas tem algumas partes que foram editadas, né? Primeiro ele fala assim, eu não tenho vida, e depois ele fala assim, já vivi na China também dessa forma, tem problemas também na China. Então, você pode usar, dependendo da forma como você quiser. Mas eu sou da seguinte opinião, nesse momento não é o Vitor que tem que dar a opinião dele se ele vai ficar ou não. Respeito muito a carreira dele, respeito muito aquilo que ele quer, aquilo que ele fez, mas nesse momento é o presidente do Corinthians que tem que chegar nele e falar assim, você fica ou não? Ah, não, vou esperar no final. Não, no final não dá para você te esperar, por favor. Então, você converse com a sua família, defina o que você deseja fazer, para nós sentarmos no final e aí desenvolver planejamento, desenvolver uma série de coisas para a gente começar a trabalhar, né? Porque senão o Corinthians sai atrás, aí fica aquele desespero de final de ano que chuta lá quatro, cinco treinadores e o último que pegou a camisa vai lá e assume. Um time sem planejamento, um time sem as contratações devidas, é normal. Então, eu acho que nesse momento o Vitor já expôs a ele, né? Já expôs a ele, tem que ver com a minha família, eu não tenho vida. É natural. Quando você trabalha no Brasil, você não vai ter vida mesmo. Não tem vida e não tem nem garantia. A vida é maluca aqui. Você joga na quarta, na quinta, você vai controlar. País é inenso. País é inenso e tal. Ele sabia. Lógico que sabia. Porque antes de ele chegar no Corinthians, ele conversou com os treinadores que passaram por aqui. Com certeza ele sabia. Só que ele não imaginava o quão difícil é você trabalhar no futebol brasileiro pelas condições. Ele chega com o discurso que eu gosto de fazer a minha equipe jogar um bom futebol, que eu gosto de fazer a minha equipe pressionar o adversário, recuperar essa bola e tal. E a realidade do que ele conheceu é totalmente diferente. Ele passou a ser de um treinador com planejamento, com futebol bonito, para ser um treinador resultadista, ou seja, jogar jogo a jogo para ver o que vai dar. Não sei se ele também gostaria dessa situação. Eu não sei quais as condições que ele iria colocar também para o Corinthians para colocar na mesa. Então, assim, como o Corinthians está na frente de qualquer treinador, de qualquer jogador, a instituição para mim é muito mais importante do que qualquer outra coisa, o Corinthians, nesse caso, tem que dar o primeiro passo. E insistir. Vem cá, você vai ficar ou não? Falta um mês e meio para acabar o campeonato, não é isso? Isso. Um mês e meio. Você acha que ele não vai... Tem a Copa do Brasil que tem a volta. Não tem condições de conversar com a esposa, com a filha. Não sei se ele tem filho ou não, mas... Ou filho, não sei qual é a quantidade de familiar que ele está dizendo nesse sentido, quantas pessoas pertencem à família dele. Então, ele tem. E aí? Você acha que a família não sabe da dificuldade? Você acha que ele já não falou com a família? Tudo bem, vocês vão vir para cá, mas é o seguinte, tem semana que vocês não vão me ver. Tem dez dias que, praticamente, eu só vou dar tchau para vocês e vamos conversar no aeroporto. É assim que funciona. Então, é o Corinthians, nesse momento, que tem que conversar. Vocês lembram quando o Flamengo ficou à mercê do... Que ele largou e foi para a seleção da Colômbia? Como é que chama? Rueda. 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 Foi a mesma coisa. Vamos renovar? Não. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar. Enquanto isso, ele foi negociando com o... Ah, não, eu vou embora. É, não pode. O Flamengo ficou a pé. O Flamengo depois ficou a ver navios. Então, o Corinthians não pode se sujeitar a esse tipo de coisa. Independe do Vitor, hein? Poderia ser qualquer outro treinador, né? Nada contra o Vitor. Eu acho que a instituição vem em primeiro lugar. Ele está defendendo a dele. Lógico. Ele está se posicionando em relação ao futuro dele. Agora, aquilo que você falou, eu concordo. Cabe o Corinthians aceitar ou não? Eu acho que não deveria. Eu, como você, eu acho a mesma coisa. Eu acho que não deveria. O Corinthians tem que começar a pensar já. Ah, escuta, eu vou voltar. Beleza, você continua, você faz o trabalho até o final do ano, certo? Não, pode ficar tranquilo que eu vou tocar esse trabalho até o final do ano. Então, beleza, você já vai começar a pensar no outro treinador agora. Sim. Tá? Sem deixar de dar o respaldo para você tocar o projeto até o final da temporada. Sim. Eu acho que teria que ser assim. Até porque o Corinthians tem que jogar limpo com ele. Sim. Ó, é o seguinte. Nós não temos condição de contratar jogadores. O nosso budget é esse. Budget é bom. É o budget. Eu roubei do prato. Ô, louco. Eu, o quê? Roubei do prato. Cap. Como é esse negócio aí? Expertise. Ô, Pedro, como é que serve esse negócio aí de budget? Ô, Roberto, é louco prato. O cara é um baita de um jogador. Ah, eu falo aqui, ó. Você tem que... Eu falo aqui, ó. As quantinhas aqui no papel, meu amigo. Entendeu? Você tem que colocar isso no preto e branco ali para poder resolver a situação. Não tem jeito. Ô, menino, sabe o que me chama a atenção nessa história toda? É que pela declaração que ele dá ali, parece... Parece... Eu já passo para ele. Parece que a diretoria do Corinthians ainda não chegou com essa conversa. Porque ele fala assim, vai depender se a diretoria do Corinthians quer continuar comigo ou não, Facincane. Eu estou sendo inocente de achar que essa conversa ainda não aconteceu, porque me parece, ele dá a entender que não foi procurado. Eu não sinto o Vitor Pereira em nenhum momento envolvido e engajado nesse projeto Corinthians. Eu vejo o Vitor Pereira muito mais no Corinthians para um trampolim de ausência de uma proposta no futebol europeu, que ele não teve e esperava, mas que não queria ficar sem trabalhar, do que, de fato, um cara que vem ao Brasil com esse discurso. Se viesse ao Brasil com esse discurso, talvez, inclusive, até o contrato dele seria maior com o Corinthians. O Vitor, que recentemente se decepciona cada vez mais com essa estrutura do futebol, e o próprio Corinthians também. As situações internas do clube com o Vitor Pereira são mais difíceis, e sem contar, isso é informação, e sem contar também, né, que o próprio trabalho do Vitor Pereira é um trabalho que ele estagnou, ele não evoluiu. E fora o bônus dessas declarações recentes, que sempre foram espetadinhas, ah, mas a história do Liverpool, de que talvez não queria estar aqui, por mim, estaria entrando no Liverpool, a história do banco, que a minha conta é muito cheia, que se eu for mandar embora não tem problema. Essas coisas pegaram muito mal, né? Outros técnicos que aqui passaram, mesmo com alguns problemas, não tiveram essas posturas, que me parece de um Vitor mais assim, sabe, tocando de lado, do que de fato focado mesmo em fazer esse Corinthians um projeto pessoal de carreira. Então, com todas essas declarações, pra mim, não tem nenhum tipo de dúvida de que o Vitor encerra a passagem dele ao término do Campeonato Brasileiro, ou então da Copa do Brasil. Fala, Pedro, eu acho só injusto, porque ele não conseguiu fazer o trabalho dele, né? Eu acho que tem outro debate aí, o que a gente já falou do Corinthians, o Zé já resumiu muito bem, ontem a gente falava que talvez faltava uma sinalização de parte a parte, o Vitor ontem dá uma sinalização, mas eu acho que a gente tem que pensar outra coisa, a gente precisa entender o contexto. O Vitor Pereira é um treinador de mercado europeu. Ele veio ao Brasil pra tentar entender, ele pede um contrato de nove meses pra não se comprometer com ninguém, não enganar ninguém. Pra cumprir o contrato. Não fez contrato de três anos pra morder multa depois, isso aí, brigar, não. Ele fez um contrato de nove meses. A avaliação dele é, isso aqui é muito mais louco do que eu imaginava, nas entrelinhas. Ele, Luiz Castro, outros treinadores. Mas ao mesmo tempo, na Copa do Brasil, depois do Atlético Goianiense, ele fala, se quiser eu renovo já. O contexto é diferente. Eu digo no Marco, ele, Luiz Castro, os outros treinadores estão sempre falando, cara, isso aqui é diferente de tudo. A cobrança, as viagens, é um país continental, as viagens são diferentes, entendeu? A cobrança é diferente, a organizada, o cara que não consegue ver a família. Tem o lado familiar, ele veio pra cá e fez um teste. Nesse teste, ele falou, não, é isso que eu quero. Meu mercado é outro, eu vim pra cá, tentei, vou concluir o meu trabalho, ainda tem chance de fazer alguma coisa, de levantar uma taça, ele ainda tem. Embora eu acho pouco provável, mas ele tem. Ele fez uma experiência, ele não conseguiu. Então, acho que o debate é outro. Por que o futebol brasileiro, ele é tão nocivo e ele faz tão mal e ele seduz tão pouco esses profissionais capacitados? É um debate muito mais amplo, né, de revisão de calendário, de verbo, de... É porque o debate de ontem, pra inserir no contexto, o debate de ontem era ele num papo, numa exposição, que era um debate sobre o futebol brasileiro. Não era uma pergunta, estou aqui pra responder se saio ou se fico. Então, ele trouxe todas essas cartas na mesa, por um debate muito mais amplo, porque o evento pedia isso. Então, assim, ele ficar ou não ficar, eu não acho que é porque ele é uma pessoa boa, ruim, ou deu recado, ou não deu recado. O trabalho não funcionou, o trabalho não é o que ele pensava, porque ele não tinha as peças pra executar como ele pensava. Ele não compreendeu também, quando ele fala, é, fiz uma cagada enorme, né, na semana de treino, estiquei muito a corda da carga de treino, aqui é diferente. Então, ele também não se adaptou 100%. De parte a parte, não foi o que se imaginava. Agora, por quê? Por que a coisa é tão nociva aqui? Por que a coisa não flui? Por que a gente sempre tá sendo uma aposta e a gente não vai se colocar com uma opção? O Abel, mas o Abel tá aqui há dois anos. O Abel era um técnico de Braga e de Paok. O Palmeiras era o maior desafio da carreira dele. E ele cresceu, ele cresceu muito, ele ganhou muita musculatura aqui. O Vitor já tinha um tamanho, outros treinadores já tinham, o Jesus, quando veio, já tinha, ficou um ano, saiu por conta de família, outro motivo que não quis falar. Então, assim, o ambiente aqui também, o ambiente aqui também, ele precisa ser pensado. Sobre o Vitor, pra voltar ao assunto de ontem, ele sinalizou. Faltava uma sinalização que a gente cobrava. Ele sinalizou. O Corinthians não pode dizer agora que vai ser pego de surpresa. Tá muito claro que o Corinthians precisa olhar pra 2023 pensando em outro nome. Ah, ele pode ficar? Não sei, mas ele sinalizou que não é o projeto dele. O Facinho, você acha que vale a pena fazer algum esforço pra ele ficar? Daqui a pouco tem esse trecho da entrevista aqui que o Pedro cita também, falando do treinamento do Corinthians, a gente já vai entrar nesse assunto. Mas vale a pena fazer um esforço pra ele ficar? Porque eu não vejo ele com esse carinho, com esse sentimento afável em trabalhar aqui no Brasil. Também não. Eu não acho que deva haver esforço, acho que o Corinthians tem que começar a procurar. E outra coisa, Pedrão, aí é o seguinte, o Vitor Pereira é muito bom treinador, assim como outros treinadores portugueses também são muito bons, e ele acha que tem um tamanho, muitas vezes, que ele não teve em Portugal. E vou te explicar o porquê. Ele foi campeão com o Porto, assim como até o Gesualdo foi campeão com o Porto. Não é tão difícil assim você ser campeão com o Porto, porque é o maior orçamento de Portugal, porque é a melhor equipe que tem recentemente em termos de investimento, e naturalmente você se sobressai trabalhando no Porto. Então, começando por aí. E depois, ele comete erros graves e estratégicos de carreira. Ele vai trabalhar no Al-Arle dos Emirados, aí ele volta pra trabalhar no futebol da Grécia, no Olympiacos que o Zé conhece muito bem, aí ele vai pro Fenerbahçe, aí ele vai trabalhar no Munique 1860 da Alemanha, que estava brigando por Série C no futebol da Alemanha, aí ele vai pro futebol chinês, ou seja, ele começa a atirar pro monte de lado que ele não teve uma uniformidade de carreira que outros técnicos até que começaram junto com ele tiveram, e que hoje estão onde? Na Premier League, que estão no Campeonato Italiano, que estão no Campeonato Francês, e que estão em disputas de muito mais nível que ele. Então, ele também tem que dar uma segurada em relação a ah, não tive a proposta que eu queria, tal, não sei o quê, porque ele próprio, Vitor Pereira, perdeu o timing dele no futebol europeu, com erros estratégicos em projetos que não eram pra naturalidade daquilo que ele esperava, e que agora ele está tentando usar o Corinthians como esse trampolim pra ganhar alguma coisa aqui, e voltar no esplendor dessa mídia agora, que recentemente foi criada pelo Jorge Jesus e pelo Abel, dos portugueses que merecidamente fizeram sucesso por aqui, e podem voltar valorizados, né? Então, ele está tentando surfar nessa onda, mas ele, Vitor Pereira, também na carreira, mesmo sendo bom técnico, também cometeu erros que ele não conseguiu crescer além daquilo que ele acha que é. Então, nesse momento, tem que ter muita calma o senhor Vitor Pereira também. É, eu só acho que, independentemente da carreira pregressa, né, Sormani, no Corinthians, ele não teve muito o material e o tempo pra fazer o que ele queria fazer quando chegou. Não sei se era isso que você ia dizer. Só me permite um adendo pra pra entregar pro Sormani. Então já passa direto lá no Sormani. Não é que eu acho o Vitor Pereira o maior treinador da história da Europa, não, hein, Facinca. Só que ele se coloca num ponto que ele fala, eu tenho meu mercado na Europa e o Brasil não é minha prioridade. Só pra contextualizar, porque que isso aqui não é a última tábua de salvação dele. Mas fala aí, Sormani. E faz sentido. Fala, Sormani. Não, eu tenho esse pensamento que é mais ou menos igual o seu, Dani. Ele chega com a temporada já iniciada, ele não pode montar um projeto e agora há pouco na nossa tarja, a gente tava escrito ali, olha, que nota você dá pro trabalho do Vitor Pereira? Eu dou 8,75. 8,75. Você entendeu? Ele, num campeonato paulista, ele não vai muito bem, ele perde a semifinal do São Paulo. Tinha acabado de chegar, ele perde a semifinal do São Paulo e era um jogo só no Morumbi. Ele tá em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Ele está na semifinal da Copa do Brasil, com possibilidade de chegar na final da competição. Chegou nas quartas de final da Libertadores e caiu pra um dos favoritos da competição, que é o Flamengo. Tudo isso sem montar um projeto, sem ter jogadores à disposição e jogadores que o tempo inteiro se lesionam. E aí o Juliano não rendeu, o Renato foi irregular, machucou o fulano, é isso? Exato, exato. O trabalho dele é excelente. 8,75. Se ganha a Copa, uma competição, vai pra 9 e pouco. Entendeu? Se ganha o Brasileiro e a Copa do Brasil, pode ganhar, ué. É futebol, pode acontecer. Mas por que 8,75? Entendeu? É porque eu acho que 9 é muita coisa e 8,5 é pouco. Então eu fiquei no 8,75. Entendeu? Perfeito, explicado um, Jardim. Olha aqui, eu já quero ouvir... Desculpa, conclui. Eu só acho que valeria uma conversa muito legal com o Vitor Pereira, seduzi-lo pra ficar aqui no Brasil. Pra ficar aqui, olha. Escuta, olha. Não dá pra fazer tudo isso, mas dá pra fazer isso, aquilo, lá, lá. Fica mais um ano aqui. Traz a família pra cá. Pô, faz um afago nele. Também acho. Eu acho ele muito bom treinador. Eu acho ele um bom treinador. Eu também acho. Eu acho um bom treinador. É que assim, teve algumas... Mas vocês sentem disposição dele em aceitar isso? Ah, eu não sei. Quem vê cara não vê coração, né? Eu não sei. Eu acho que eu não vejo nada que ele sinalize assim, Pedro. Dizendo o seguinte, olha, encerrou, vou embora. O próprio Abel pra renovar com o Palmeiras colocou a família também. Vamos ver o que a minha família vai falar. Se a minha família falar, volto, eu volto. É uma situação normal quando você é estrangeiro, né? Você pensa nisso. Olha, minha família, ela vem, não vem? Porque isso pesa bastante, né? Eu acho ele um bom treinador. Eu acho ele um bom treinador. Por aquilo que ele fez no Corinthians, é lógico que errou. Todo mundo erra. Sim, claro. Todos aí. Se você pegar, pega aí. O treinador do primeiro colocado até o último, todos erraram. É impossível você acertar todos os dias. É impossível. O Dorival tá sendo criticado. O Dorival tá sendo criticado. O Abel já errou, o Vitor já errou, o Felipão também já errou. Todos. É natural isso. Você está lidando com os seres humanos e nem sempre o treinador joga. O treinador ajuda o jogador, mas nem sempre não é o treinador que faz as melhores escolhas pra uma decisão, pra uma tomada de decisão, um chute, uma finalização, ou um corte de cabeça que vai impedir o jogador adversário de fazer o gol. Igual o zagueiro. Como é que é o apelido do zagueiro do Santos ontem? Que falhou, o Michael? Como é que chama o apelido dele? Primeiro-ministro. É, o primeiro-ministro. Falhou. Se você é o primeiro, imagine o segundo, Zé. O amigo do meu falou o seguinte. Se você está aí, é o primeiro, você imagine o segundo como que é. É, ele que me falou isso aí. Você tirou esse apelido aí, Paz. Eu li. O Prat, cara. O que vai entrar na cadeia brasileira de letras, escreve muito bem. Ele falhou. É culpa do Liska? O que vai entrar mais? O que vai entrar? Tchau. O que vai entrar? Obrigado.